O que é que pode fazer o homem comum neste presente instante Se não sangrar, tentar inaugurar a vida como vida inteiramente livre e triunfante O que é que eu posso fazer com a minha juventude Quando a máxima saúde hoje é pretender usar a vães O que é que eu posso fazer um simples cantador das coisas do purão Deus fez os cães da rua pra morder vocês Que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés Era uma vez um homem e o seu tempo, botas e sangue nas roupas de Lorca Olho de frente a cara do presente e sei que vou ouvir a mesma história a porta Não há motivo para festa, ora esta eu não sei rir à toa Fique você com a mente positiva, eu quero e a voz ativa Ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa Esta é minha canoa, eu nela embarco Eu sou pessoa, a palavra pessoa Hoje não soa bem, pouco me importa Não, você não me impediu de ser feliz Nunca e jamais bateu a porta em meu nariz Ninguém é gente Nordeste é uma ficção Nordeste nunca ouvi Não, eu não sou do lugar Dos esquecidos, não sou da nação Dos condenados, não sou do sertão Dos ofendidos, você sabe bem Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar